Agora chegou a hora de falarmos sobre três temas essenciais para todos nós. Saúde, educação e acessibilidade. E quem vai contar essas histórias para você sou eu, o Márcio e a Roberta. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Érica. Tudo bem, Érica. E eu começo com uma linda iniciativa que transforma histórias de vida em contos em São Paulo. Vamos ver? Quem ouve essas histórias são voluntárias do Instituto História Viva. O trabalho é realizado em asilos, hospitais e orfanatos. O objetivo é aproximar crianças e idosos por meio da contação de histórias. Por alguns minutos, as crianças esquecem as doenças e a difícil rotina dentro do hospital. Além de contar histórias, os voluntários também estimulam a leitura. Depois de ouvir os contos, as crianças são convidadas a fazer um desenho. A criança já tem um potencial de viver um mundo mágico, de fantasiar, de gostar muito de histórias. E quando ela descobre que é uma história e que aquele personagem da história está vivo e doou para ela esse episódio, ela fica muito mais encantada. Isso beneficia ela também a lutar, a fortalecer sua fé, a ir em frente, a perceber que, embora frágil, ela pode superar aquela situação dela, porque o herói da história também superou. Educação para todos. Essa foi a proposta de uma reportagem especial. Eu fui a Goiás e conversei com voluntários, que criaram uma escola onde o amor e a inclusão são a base de tudo. A escola Maria Teixeira fica na área rural de Lusiânia, no estado de Goiás, e tem como base a inclusão e o amor. Me sinto muito bem, muito feliz e muito amado. Aqui na escola, sim, você tem um lugar de amor, de carinho, de acolhimento e tudo que você precisar, você pode contar com todas as professoras, diretores ou coordenadoras aqui. Em Roraima, a situação também estava bem complicada na Escola Estadual Indígena, em Santa Luzia. A estrutura não recebe manutenção há anos. Janelas quebradas, viação exposta e o forro prestes a desabar. É muito quente, a gente precisa de luz, não tem, porque para cá a parte daqui da frente fica um pouco escura. A situação chegou ao conhecimento do Ministério Público Federal, que realizou uma inspeção e constatou que a escola oferecia riscos a todos que participavam de atividades no local.